O primeiro trimestre nós fizemos uma saída pedagógica com a segunda série do ensino médio para o Petar, no Vale do Ribeira. O Petar é um parque estadual que tem um conjunto de cavernas. O Petar fica em Iepuranga, é quase na divisa do Paraná. E é muito bem cuidado, porque eles prezam muito o meio ambiente. A gente ficou hospedado lá por duas noites e três dias. Foi bem legal, porque deu para ficar entre os amigos, não ficou sala, sala. A gente saiu da sala, saiu do comum da nossa vivência. Fora que você aprende várias coisas, você amplia o seu conhecimento indo para lá, você conhece lugares novos. Não é todo dia que a gente vai conhecer uma caverna. Termos pedagógicos é uma oportunidade muito interessante para você tratar questões interdisciplinares. Dentro do conteúdo de química, uma visita à caverna é uma oportunidade rica de você ver a constituição dessas cavernas. A matemática foi feita um trabalho pelo professor na medição das formações rochosas que a gente tem, cálculo de volume. A física é a questão da reverberação, do som dentro das cavernas, da luminosidade que tem dentro das cavernas. De biologia, a gente tem ali uma reserva de mata atlântica, conhecer ali uma flora e uma fauna riquíssima. Você tem a questão da própria história, né? O Vale do Ribeira tem uma série de quilombos. Você tem a oportunidade de visualizar aquilo que muitas vezes a gente vê na sala de aula apenas na teoria. E é interessante a gente ver porque o olho do aluno brilha. É uma experiência única, né? Você poder visitar as cavernas, a biodiversidade diferente, não só ver por fotos. Por exemplo, geografia. A gente está aprendendo essas coisas de rocha. Às vezes demora questões de séculos e de milênios para você ter uma formação rochosa, uma estalagnite formada. E a gente percebe que temos lá formações enormes, né? Então dá uma percepção de quanto o nosso planeta está em processo de formação. Então a gente podia perceber também que antes passava água lá, porque tem umas nascentes dentro das cavernas. O legal de lá também, nas cavernas, é que não teve muito impacto do homem. É tudo mais natural. A gente percebe a diferença. A gente estava lá, a gente via. Geologia. Sério? Sério. Ah, isso foi importante, porque lá a gente teve muito geologia. Sim. Eu achei bem interessante de analisar a diferença de rochas. Eu ainda não tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu gosto bastante da parte da natureza, do meio ambiente. Eu ainda estou procurando alguma área que trabalhe mais com isso, que misture geografia, biologia e química juntos. Eu ainda não tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu não tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu não tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu não tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu não tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu não tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o que eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza com o